O Ministro dos Negócios Estrangeiros Francês, Jean-Yves Le Drian, pede ao Qatar e ao Quarteto do Golfo que encontrem uma solução que resolva a atual crise diplomática na região. O importante, defende o chefe da diplomacia francesa, é acabar com medidas que afetem os cidadãos. A França pede que as medidas sejam levantadas, especialmente as que afetam a população e, em particular, as famílias com dupla nacionalidade. Congratulamo-nos com a posição da República Francesa em apoiar a mediação do Kuwait para chegarmos a uma solução através de negociações e, com respeito mútuo, e com respeito pelo direito internacional e pela soberania. Rex Tillerson, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Mohamed Al-Thani, ministro qatari dos Negócios Estrangeiros, assinaram um memorando de entendimento cujo objetivo é lutar contra o financiamento de redes terroristas. O presidente Donald Trump falou esta sexta-feira pelo telefone com o rei Salman da Arábia Saudita. Washington deseja o fim da atual crise entre os estados do Golfo, já que o Qatar poderia aproximar-se ainda mais do Irão. wyd ? E aí E aí